Música Olá amigos da Brother Games O vídeo comentado de hoje será mais uma vez sobre o DC Universe Online Esse jogaço que lançou dia 11 de janeiro Esse jogo é exclusivo para PC e PS3 Quem tem Xbox 360 fica de fora, assim como eu Mas eu acabei conseguindo a versão para PC no site do nosso amigo Rodrigo www.jogomuitoonline.com.br Se vocês quiserem, o DC Universe Online é um preço super acessível Eu olhei na internet, um site vendendo a R$169 ou R$179, não me lembro agora Nosso amigo Rodrigo está vendendo a R$99,90 a CDQ do jogo Vale muito a pena Bom, aqui eu tenho três personagens Que eu fiz testes, vídeos E eu vou jogar com o meu personagem principal Tá muito feio esse cara aí, mas Os equipes dele estão muito fortes Então, pra mim é o que mais conta DC Universe Online lançado dia 11 de janeiro Para PC e PS3 Está sendo um ótimo jogo Até agora eu estou gostando bastante do jogo O gráfico do jogo está muito bonito Como vocês podem... Opa, aqui já tem um inimigo aqui Vamos tentar fazer um X1 aqui, rapidinho Olha o cara Vou lançar o meteoro nele Ah, não Dois contra... não vale não, pô Ah, me detonaram aqui agora Vou tentar fugir, vou tentar fugir Foge, foge Ah, não vai dar Pô, dois contra um Isso é covardia Comecei o jogo morrendo aqui já Não tem jeito, mas não, morri Olha Bom, ali agora chegou um cara ali Para tentar me ajudar, mas eu estou morto já Bom, como vocês já sabem DC Universe Online você pode ser duas classes Vilão ou herói E dentro dessa classe você expande Os seus poderes e habilidades Bom, aqui eu estava dentro desse campo de força E esse campo de força eu acho interessante porque Cada cidade tem o seu Cada ponto da cidade tem o seu Aqui é para os heróis E como mesmo os heróis tem o campo de força Os vilões também tem Como nós não entramos no campo de força dos vilões Os vilões também não entram no nosso campo de força Então aqui é uma área segura para nós Bom, olha lá Está sobrevoando o vilão ali Cadê ele? Passou aqui no mapa Bom, eu vou mostrar a vocês aqui um pouquinho F eu tenho Essa habilidade de voar Apertando F eu vou Espaço ele sobe E a WASD eu Olha lá, o cara já está voando ali também Eu controlo junto com o mouse Como vocês viram no meu último vídeo Eu mostrei apenas o início do jogo Onde é a parte que você está no teste A parte de teste do jogo Seria uma fase para você aprender as habilidades Aprender a jogar E aqui eu já estou no nível 14 Quase no nível 15 Como vocês podem ver na aba roxa Embaixo dos poderes que eu tenho Estou quase completando Quando eu completo essa aba Eu subo de nível Bom, apertando aqui I, K ou J Desculpe, I ou K Eu vou entrar no menu E aqui nessa barra Eu tenho vários outros menus Aqui na primeira São os meus itens Que eu já consegui coletando De adversários e tudo mais E aqui meus equipamentos Eu posso tirar esse chapéu feioso aí E posso colocá-lo novamente Ele está me dando 79 de defesa 55 de life Então eu vou ficar com ele Mesmo ele sendo feio Bom, aqui temos Deixa eu só ver o nome do chapéu De chapéu, desculpe Aqui nós temos O nosso style Que eu posso modificar Colocar o chapéu de bike Esse outro aqui já achei também Várias Equipes Óculos Ombreiras Vocês podem ver que eu tirei Como que é ombreira Aqui nós temos as quests Que seriam o jornal As quests que tem para fazer Algumas eu faço outras não Você faz o que você quiser Aqui você Distribui os pontos De skill E poderes Para Armas e movimentos E Para os seus poderes Temos três classes aqui De poderes Bom Aqui em troféus Nós temos Obviamente Nossos troféus Aqui é o mapa da cidade Gotham Metrópolis Watchtower Aqui é onde nós Vamos para As arenas Para lutar Sem ser O seu personagem Contra o inimigo No caso aqui seria Herói contra vilão Vilão contra herói E não Monstrinhos da cidade Aqui nós Vemos as últimas Pessoas que tivemos Contato no jogo Né E clicando aqui Nós temos Nurb Que seria Esse geral Grupo Eu não sou participando De nenhum grupo Friends Eu tenho Apenas três amigos Ainda E liga Seria como se fosse um clã Aqui são as settings Deixa eu até aumentar O som aqui um pouquinho Do jogo Para ver se vocês conseguem Ouvir Os efeitos do jogo Enquanto eu gravo Né Aqui eu acho que tá bom Vamos lá É Deixa eu abaixar só um pouquinho Porque eu não sei como tá Porque eu não tô com o fone na orelha Ah tá bom Tá bom Não vai interferir muito E aqui o Shop Que você pode digitar um serial Uma key E comprar algum item Que futuramente Eles devem adicionar Bom Vamos lá Deixa eu ver Qual Qual que eu vou fazer aqui Agora eu não lembro Qual que é Que eu queria mostrar A vocês Vou tentar achar aqui Deixa eu ver Acho que é essa aqui É nível 12 Ah não Essa aqui era pra mim completar É Desculpe Deixa eu ver Deixa eu ver Bom Eu vou dar um pause aqui Pra gente não perder muito tempo de vídeo Quando eu achar Eu volto com o vídeo Valeu Bom galera Estamos de volta Achei o lugar Que eu gostaria de mostrar A vocês E vamos lá Bom Uma coisa que eu esqueci De mostrar a vocês É que Apertando o F Aqui Obviamente Nós podemos voar Espaço Nós podemos subir E tudo mais Mas uma coisa Que eu não mostrei a vocês É uma habilidade Um tanto quanto especial Que é uma velocidade Digamos assim Um pouco mais Bem mais Superior A normal Bom No Playstation 3 Apertando o L3 Nós temos Essa habilidade E no PC Apertando o Num Lock Pra quem não sabe Num Lock É aquela teclinha Que você Liga e desliga Os números Mas aqui eu coloquei Um atalho Para apertar A bolinha do mouse E Olha só Como que funciona Eu estou voando aqui Normalmente A habilidade primária E com o Upgrade Apertando A gente dá um jato Um turbo Digamos assim E não precisamos De segurar WSD É apenas No mouse E ele está Muito mais rápido Muito mesmo Nossa Sem comparação A velocidade Que ele fica Muito melhor Você Correr Com Com o seu personagem Quer dizer Voar No caso Dessa maneira Que fica muito mais Muito mais veloz mesmo Bom Vamos ali no Pontinho amarelo Segurar E Para entrar E aqui Nós temos Essa imagem Toda vez Que vai dar Um loading Nós temos Uma imagem Para Segurar Para dar Uma carregada Aqui Essa missão Eu já cheguei a fazê-la Mas eu gostei dela E acabei deixando Para mostrar A vocês No vídeo Bom Aqui Sempre no início De uma quest Nós temos Um objetivo Que é Encontrar A giganta Ou seja Gigante Feminina Digamos assim E uma Missãozinha a mais Adicional no jogo Temos aqui Esse Esse carinha Ele está Precisando de ajuda Com alguma coisa Bom Não está querendo aparecer aqui Porque eu acho Que eu já cheguei a ajudar ele Como comecei a fazer missão Então acho que não aparece Aqui nós já temos Os inimigos E começa Quebrar o pau Com eles aqui Usando habilidades Os meteoros Muita coisa útil Vocês viram Que eu peguei o meteoro Ali Mandei na cabeça Desse leãozinho Ali E ele acabou Ficando tonto Apertando o número 3 Pelo menos Aqui em casa Eu coloquei o número 3 Esse meteoro cai Você segurando o E E apertando o botão Direito do mouse Você manda ele Nossa Strike Acabou com a raça Do neguinho ali É um poder É pra mim Um dos poderes Mais eficazes Que quando você tem Muita gente Junta de uma vez só Olha só Você acaba Soltando muito dano De todo mundo É bom você juntar A galera Num canto só Ao Strike de novo Ele vai rolando E quem tiver na frente Olha lá Ele vai pegando Tá dando treat ainda A galera lá na frente Não tem nada a ver Tá tomando dano Do Meteorical Lanx Sei daqui Agora tem essa Mulher Maravilha Genérica aí Nós libertamos ela E ela nos ajuda Apertando o control Sempre quando nós Derrotamos o inimigo Ele solta alguma Experiência Algum item Se nós não passarmos Em cima pra pegar Eles não vêm Ou se nós não estivermos Perto Então apertando Control Todos vêm Vocês viram que o dinheirinho Que tava aqui do lado Ele não estava vindo em mim Eu apertei contra E todos vieram Para a minha direção Bom E uma outra coisa Que eu acho bem interessante Nesse jogo São As As finalidades Que tem cada quest Tem uma Cada quest Tem uma história E quando você termina De derrotar O personagem principal O vilão final Ou conhecido Na internet O boss Ou mini boss Tem uma historinha Que você acaba seguindo Eu achei isso bem interessante Muito legal mesmo Essa historinha Eu não estou acompanhando Mas aparece uma história Em quadrinhos Bem interessante Um dia Talvez eu ainda paro Para acompanhar Mas até o momento Eu não tive interesse Ali está o mini boss Aquele javali Ali na frente E aqui Estão os cobaias Dele Que estão segurando A onda Para ele Temos outros poderes Também Quer ver Eu vou apertar Aqui o número 6 Ele vai dar Tipo um Uma voadora Mas só que com um braço Sabe Um turbo Quer ver Olha Está vendo só E ainda manda O carinha longe Apertando o número 2 Aqui no meu Eu tenho esse Pequeno terremoto Uma pisada Bem forte Nossa Olha esse Riluceronte Todo Cavalo Nossa Nada a ver Ele dá essa pisada Bem forte Que acaba Que é muito bom Para quando você Está lutando Contra um vilão Geralmente Vilão Geralmente Os jogadores Do jogo São mais covardes Você não tem aquela Aquela Rivalidade 1x1 Quem aparecer Está batendo mesmo É isso aí Toma pau E é isso aí E eu acho legal Isso daqui Quando você está Agarrado Olha só Vamos deixar eles me baterem Um pouquinho Agora vamos falar Que são vilões Me batendo Com poderes de me congelar Com poderes de me segurar Numa corda E tudo mais Eu aperto 2 Todo mundo em volta Cai Então eu pelo menos Posso fugir Ou tentar Contra atacar Para mim Esse é um dos melhores Poderes Que tem aqui Na Na minha árvore Eu achei bem legal Apertando 5 Também Ele dá esse poderzinho Que é parecido Que atinge Quem está do lado E apertando 1 Ele lança uma bola De fogo E apertando 4 É bem interessante Você fica meio que Pegando fogo E você fica O seu dano Aumenta em 35% É muito legal Olha o feed Que tirou Nossa E eles sem falar Que quando eles tomam O ataque Eles também ficam Pegando fogo Então é muito útil Que Mesmo você sem atacar Eles estão lá Perdendo life Jogo muito legal No início Galera Eu joguei Tanto esse jogo Mais tanto Que eu acabei Ficando enjoado E fiquei uns 3, 4 Quase uma semana Mais ou menos Sem jogar Eu voltei a jogar Conversei com a galera Do fórum O pessoal Me dando dicas Do jogo E eu achei bem interessante Tive uma outra visão Assim completa Do jogo Um jogo bem legal O único ruim Dele Assim Que você Isso daqui Como eu já disse Em outro vídeo Eu nem considero Esse jogo Um RPG Eu considero mais Um MMO Por que? Geralmente Você consegue Você pode Nossa Acabou com o life Dos dois Uma vez só Você pode Entrar em florestas Você tem uma Enorme Variedade De itens E monstros Para você matar Você tem Itens especiais Você tem Além de florestas Você tem cavernas Você tem Desertos Sei lá Cidade Tudo Aqui não Aqui são apenas cidades Pelo menos até o momento Você não tem uma diversificação Uma variação Uma variedade Desculpe De inimigos Tão grandes Como vocês podem ver aqui Só nesse mapa aqui Foram apenas três inimigos Esse pequeno javali Esse grande rinoceronte E aquele leopardo Leão Sei lá que porcaria Que é aquela Então vocês puderam ver Que Nesse tanto de tempo Que eu estou falando aqui Basicamente foram Três tipos de inimigos Diferentes E os itens Não variam bastante Vocês podem ver Que tudo que cai Vem para mim automaticamente E olha só os itens São lá grandes coisas São apenas Você consegue os equipamentos Já de cara Em qualquer monstro Assim sabe Você consegue equipamentos bons Então Eu acho que isso acaba Ficando meio chatinho Porque você não tem aquela Convicção de Ah tenho que ir na floresta Para pegar o item tal Para vender Para comprar o outro Não Isso aqui é basicamente Um jogo De videogame 01 02 02 01 3 02 02 02 04